E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, e com o outro chefe me chamou de amor E ela sentou e gostou, e com o outro chefe me chamou de amor Vai, senta, 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 vai, senta, senta, vai, senta, senta, eita porra, vai garai Vai, senta, 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 vai, senta, sei que tu gosta Senta, 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 vai, tu sabe aonde é E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Já fica legal amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou Debolou pro chefe e me chamou, já vou E ela sentou e gostou, ficou e gostou Debolou pro chefe e me chamou, já vou Senta, 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 vai, senta com se que tu gosta Senta, 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 vai, 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 vai Senta, 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 vai, senta Se que tu gosta, senta, 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 vai Tu sabe aonde é? Senta, 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 porra, anda! Marcelo Barraca